Boa tarde! Estamos de volta! Voltei para o estágio, voltei para as lives sobre o estágio. Muito bom! E hoje eu fico às vezes pensando... Oi, Úrsula! Oi! Eu fico pensando sobre o que será que dessa vez vai ter para falar sobre os aprendizados do estágio. Eu falo, será que vai ter ainda tanta novidade? Será que vai ter alguma coisa que a gente ainda não saiba? Enfim, sempre tem coisas incríveis, sabe? Fico pensando quando eu começo o dia, nossa, será que hoje vai ter conteúdo suficiente para uma live? Eu já estou falando tantas coisas e, gente, é impressionante como tanta coisa boa acontece, como tanto aprendizado bom acontece e a gente tem aqui para compartilhar. Então, tem bastante gente querida aí. Viviane, o Roberto, Emília, muita gente que eu conheço e gosto muito. Muito legal! E as outras pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que têm feito parte da minha vida online também. Muito bom! Sejam bem-vindos! Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre como foi hoje. Eu digo de volta ao estágio porque segunda, terça e quarta eu estava num treinamento de modernização do Empretec. Então, eu sou facilitadora da ONU, no programa Empretec e estava lá. E agora, hoje, foi que eu voltei para o estágio feliz da vida com os aprendizados. Então, aqui vão alguns aprendizados do dia de hoje. Bom, primeiro, tinham duas crianças que estavam borrifando água em duas mesas e duas cadeiras. Estavam lá borrifando água com um paninho para secar, nem estavam fazendo o uso adequado do material e depois foram orientadas sobre isso, mas estavam lá fazendo isso. E aí, veio uma terceira criança que queria trabalhar com o material. Para quem não sabe, nas escolas montessorianas, os materiais, cada material de trabalho, ficam em bandejas. Então, a criança vai nas estantes, verifica qual material deseja usar, pega a bandeja e leva ou para uma mesa ou para um tapete que ela coloca no chão para trabalhar em cima do tapete. Ela tem um local organizado de trabalho. Nesse caso, tinha uma criança com uma bandeja chegando para sentar na mesa, na cadeira e usar a mesa, que as outras duas crianças estavam lá borrifando água, borrifando água, borrifando água. Aí, foi muito interessante, porque essa criança chegou com a intenção de usar e as duas crianças que estavam borrifando água lá, uma disse para a outra, borrifa água nessa cadeira para a fulana não poder sentar. Ou seja, de propósito, uma provocação. O que normalmente acontece com crianças de 3 a 6 anos? Eu acho que essas envolvidas, nesse caso, tinham 3 e 4 anos. O que geralmente acontece nessas situações? O outro já fica chateado, já briga, já vira uma confusão. Claro que não é regra, a gente nunca sabe, mas é comum de acontecer. Essa criança que estava com a bandeja simplesmente virou e disse, vou achar outro lugar, tchau. E eu fiquei tocada por esse momento, por esse evento, por essa resposta. Por quê? Porque eu até escrevi com todas as letras, como é maravilhoso quando temos o que fazer e estamos comprometidos com isso. Quando a gente tem o que fazer e está comprometido com isso, não tem provocação do outro que nos tira do foco. Não tem... A Úrsula pergunta quantos anos tinha essa criança. Essa que respondeu isso, ou 4 ou 5, não mais do que isso. Com a bandeja na mola simplesmente, vou achar outro lugar, tchau. Virou e foi, e achou outro lugar, e trabalhou. Então, quando a gente está comprometido com o trabalho, quando a gente tem o que fazer, a gente não deixa coisa pequena, alma pequena, comportamento pequeno de outro, nos tirar do foco. Então, eu achei muito interessante. Aí eu falei, eu ainda coloquei mais uma reflexão nesse momento. Como é maravilhoso quando nosso foco está no trabalho produtivo e não nas provocações. E ainda complementei com uma pergunta. Imagina se os ambientes de trabalho tivessem pessoas educadas assim. Focadas em trabalhar e não em prestar atenção nas provocações. Focadas em produzir e não em atrapalhar a produção dos outros. Focadas em realmente fazer o negócio acontecer. Sabe? Porque é para mim, Gê? Falei alguma coisa para você? Oh, meu Deus. Então, assim, eu achei maravilhoso isso. Maravilhoso. Depois tem uma criança que não tem um diagnóstico fechado, mas tem alguma questãozinha especial. E ele foi pegar uma bandeja. Um menino foi pegar uma bandeja com material de grãos. Se você conhece um pouquinho as escolas montessorianas, você sabe que existe a área de vida prática. Se você não conhece, eu vou te contar um pouquinho agora para você conseguir entender. E aí, a vida prática ensina também a criança a versar grãos. Então, ela tem grãos num recipiente, tem um outro vazio e ela versa de um para o outro. Ela aprende a coordenação motora necessária para versar grãos. Depois, ela passa para grãos menorzinhos e depois ela passa para líquidos. E é assim que a criança aprende a ser jeitosa. Por isso que tem gente que fala, você é desastrada? Você... É porque não sabe que existe um treinamento para isso. E que Montessori considerou isso como parte da educação. E ela dá nas escolas montessorianas, na área de vida prática. Então, é muito interessante. Porque olha só o que acontece quando não tem o treinamento de vida prática para as nossas crianças na nossa vida comum. A gente não deixa a criança fazer com dois anos, com três anos, com quatro anos, com cinco anos, com seis anos, com sete anos. Aí, com oito, começa a querer que ela faça. Ela faz e derruba, porque ela não treinou até os oito anos. E a gente fala, eita, derruba tudo. Não tem jeito. Então, para não acontecer isso, existe esse cuidado em Montessori. E aí, esse menino foi pegar essa bandeja de grãos e derrubou os grãos pelo chão todo. Um outro menino, que estava do outro lado da estante, a estante é vazada, então esse foi pegar do lado de cá e derrubou para o lado de lá. Simplesmente olhou assim, ou abaixou-se e começou a pegar. Espontaneamente, rapidamente, os grãos caíram no chão para ajudar o colega. Ninguém pediu, ninguém falou, sabe? Então, é muito bonito de ver essa interação das crianças espontâneas. Eles são incríveis. Bom, uma outra criança estava brincando com a escada marrom. A escada marrom é um outro material montessoriano típico, tá? Depois você pode pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar, ou no Google, enfim. E aí, ela estava brincando como se fosse arma. Aí pegou uma parte da escada assim, apontou para mim... E aí, eu não correspondia ao olhar dessa criança, simplesmente baixei os olhos, olhei para outra criança e fixei em outro ponto. E essa criança voltou a trabalhar de forma produtiva. Então, a Montessori faz uma distinção entre a brincadeira produtiva, que ensina, que aprende, que tem um monte de coisa envolvida, e a brincadeira improdutiva, que só diverte, mas tem a sua produção, claro, mas dentro de sala de aula, o foco é nas brincadeiras produtivas. As brincadeiras que só divertem, o livre brincar, fica para o momento livre, de pátio, de área externa, né? Dentro de sala, o foco é nas brincadeiras produtivas, que Montessori, para diferenciar, chama de trabalho. Nós não estamos brincando, estamos trabalhando, né? Então, é muito interessante e muito bacana. Olha que legal, a Emília está dizendo, aplicar Montessori em casa, que é o curso do Mundo em Cores, que eu dou, está me ajudando a ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor e uma professora melhor. Dou aula para o ensino médio. Fico tão feliz de ouvir isso, de ler, no caso, né? Mas é que eu já me sinto ouvindo quando você fala aí. E aí, eu fiz a distinção de aprendizagem de como é importante o nosso olhar, o nosso verbal, mas também o nosso não verbal. Se a gente olha e dá risada junto, a gente estimula aquela brincadeira, aquilo não ia parar. Se a gente olha e a gente está contrariando aquela criança, dependendo da criança, a brincadeira também ia ser estimulada, entende? Agora, se a gente simplesmente desvia o olhar, a gente não dá foco, não dá ibope para aquilo que a gente não quer que continue, né? É muito interessante. Então, quando a gente tem um conteúdo da internet que a gente não gosta, se a gente compartilhar falando mal, a gente está ajudando, entende? Então, é muito interessante. Olha que legal a Águida falando, Não tenho crianças, mas está sendo útil com o meu filho de 25 anos, acredite. Nunca é tarde para começar a usar o método. É verdade, é verdade. É muito legal isso. Muito legal mesmo. Então, é muito interessante como as coisas se dão, sabe? Essa consciência do nosso não verbal, do nosso olhar, do nosso não olhar, né? Do nosso falar, do nosso não falar. Hoje de manhã, antes de sair para o estágio, o meu filho falou, ele sabe que hoje eu ia voltar antes dele, ele ia continuar na escola, porque hoje ele fica até as 17, né? Tem dias que ele fica à tarde. E aí, ele já saiu todo ano, eu queria voltar para almoçar com você, logo cedo, né? Aí, gente, simplesmente é o tipo da coisa que, assim, a gente já conversou bastante sobre isso, ele já sabe que não vai voltar. Então, assim, não precisa mais, não tem mais o que ser dito sobre isso, sabe? Então, simplesmente, respeitosamente, saí de cena, né? Deixei ele tranquilo, voltei, conversei sobre uma outra coisa e tudo bem, sabe? Então, assim, não é não responder grosseiramente. Ai, não vou nem mais falar sobre isso. Não vou nem te responder, né, Petro? Não é isso. Mas o poder, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, o poder da não resposta. Em alguns momentos, o poder do não olhar, do não alimentar aquela vibe que a criança entrou, que talvez não seja a mais adequada, entendeu? Criança de três anos depois, estava trabalhando com um perfurador. Sabe o que é um perfurador? Não é perfurador, aqueles furadores de papel não protegidos, assim, não, não, não. Pensa num perfurador que tem, assim, uma abazinha de madeira e uma parte bem pontuda de ferro e a criança, em cima de uma espuminha, colocava o papel e ia fazendo os furos, contornando o desenho. Uma criança de três anos pegou aquele material, sentou na mesa e trabalhou, 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 trabalhou lindamente. Eu não sei qual outro ambiente que envolve crianças que permitiria uma coisa realmente pontiaguda, na mão de uma criança de três anos, trabalhar, né, sozinha, tranquilamente. Claro, com supervisão dos adultos da sala, mas sem estar ninguém em cima dela, não, né, e ela trabalhou tranquilamente. Então, assim, a confiança na competência de que crianças normalizadas, ou seja, crianças em seu equilíbrio natural, têm condições de trabalhar com materiais mais perigosos e dar conta de usar se forem orientadas a isso, né. Então, um acordo que se tem numa escola montessoriana, numa sala montessoriana, é que a criança só vai trabalhar com materiais que já lhe foram apresentados. Então, eles todos já sabem disso, né. E aí, a guia é responsável por fazer as apresentações. Então, se uma criança não está preparada ainda para aquele tipo de material, o que acontece? A guia não vai apresentar. E ela, então, sabe que aquele material não é para ela usar, não é para ela mexer, ela vai mexer com outros, né. E eles mesmos se regulam em relação a isso. Quando uma criança está usando um material que ainda não está no momento de usar, né, essas coisas todas, as outras crianças falam, olha, fulano está usando aquele material. Aí, a professora pergunta, e ele já foi apresentado, já é o momento dele usar? Não, então conversa com ele, sabe. E é muito legal, é muito bacana. Então, a gente subestima demais a capacidade das crianças. Eles são competentes, eles são capazes, eles aprendem se a gente ensinar. E quando a gente fica simplesmente tirando da mão a faca, o objeto que perfura, o objeto de vidro, quando eles pegam sem ter a gente por perto, aí sim é que a gente corre mais risco. Porque a gente não orientou como usar, não falou dos riscos. E aí, a criança pega, quer fazer rápido para a gente não ver e não arrancar da mão dela. Aí que ela corre risco, sabe, maior ainda. Não é que ela não corra risco usando um objeto que, assim como a gente, corre. A gente pode se cortar, se furar, se machucar, né. Mas, quando a gente está orientado, sabe o que vai usar e pode usar aquilo com tranquilidade, o risco tende a ser menor, entende? Eu gravei um vídeo também no meu canal do YouTube sobre isso, onde eu falo, deixe a sua criança brincar com fogo. Vale muito assistir. Se você não se inscreveu ainda, escreva-se. É youtube.com.br Tem muito vídeo interessante lá. Bom, depois, uma criança estava quase quebrando uma tira fina da escada marrom. Novamente a escada marrom. Eu estava usando completamente inadequado, estava se apoiando em cima, assim, ia quebrar. Aí, a guia chegou, orientou como fazer, disse, olha, desse jeito você vai quebrar o material. O material é para ser usado assim. E saiu de perto, não ficou ali vigiando, deixa eu ver como é que você vai usar agora, né. Ou não fala nada e fica ali. Porque se ele percebe que a guia fica ali, o que ele entende? Que se ele usar inadequadamente, ele ganha atenção. Olha como a vida é, olha como o nosso cérebro funciona, né. Mesmo que a atenção negativa, e também tem um vídeo desse no YouTube, a atenção negativa ainda é a atenção. Ele percebe que ele, aí o que ele ia fazer? E cada vez que inconscientemente ele estivesse necessitando de atenção carente por alguma razão, ele ia usar o material de forma inadequada. Percebe que interessante? Né? É muito legal, é muito legal. E aí, a gente vai percebendo a sutileza, né. E o respeito também à criança. Não precisa ficar te vigiando. Eu confio que agora que você entendeu, você vai usar adequadamente. E aí, lógico, de longe depois, dá uma olhadinha, dá uma conferida, para não deixar também estragar o material. É muito legal quando a gente tem essa questão de orientar. As crianças são orientadas, elas entendem. Por isso que quando as pessoas falam, as crianças precisam de limites, eu falo, não é limite, é orientação. E a orientação se baseia no quê? Naquilo que não faz mal para mim, para o outro ou para o ambiente. No caso ali, estava fazendo mal para o ambiente, estava estragando o material. Então, tudo que não faz mal para mim, não faz mal para o outro, não faz mal para o ambiente, eu posso fazer. Agora, aquilo que faz mal para mim, para o outro ou para o ambiente, é melhor eu não fazer, né. Isso não é limitar, isso é orientar. Isso é maravilhoso para a criança. Isso é bom para a criança. A sobrinha Araújo pergunta, Isa, eu preciso fazer um curso, mas estou na dúvida de qual faço, para saber qual é o mais adequado para mim e para os meus filhos. Eu sempre indico entrar lá no mundoencores.com e começar pelo Montessori em Casa, que dá uma base sólida para depois você ir para os outros cursos, né. A menos que você tenha alguma necessidade específica, por exemplo, de sono. Aí tem o Guia do Sono Infantil, enfim, tem outros. Mas Montessori em Casa é um excelente curso para começar. Temperamentos da Criança ao Adulto é um bom para continuar. Educando com disciplina positiva, que é com a Elisama Santos, também é excelente. Entra na plataforma e dá uma olhadinha. Tem alguém também perguntando aqui, a Pri. Isa, você tem relação de escolas em Minas Gerais que usam o método Montessori? Estou amando e quero aprender. E já teve outra pessoa perguntando sobre escola Montessori, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, um pouco antes aqui. Onde tem uma escola com perfil Montessori? Pergunta a Gisele também. Então, olha só, gente. No site da OMB, Organização Montessori do Brasil, OMB.org.br tem a relação das escolas montessorianas no Brasil todo, tá bom? Ainda, o que mais que a gente aprendeu hoje? Uma criança ficou perambulando pela sala desde o momento que chegou. E foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro. Todas as crianças trabalhando, concentradas, desenvolvendo aprendizados. E essa criança para lá e para cá, sem conseguir trabalhar. Simplesmente a guia chegou nessa criança e disse, Você ainda não encontrou nada para fazer? Um trabalho para fazer? E aí ela respondeu, não. E a guia falou, você precisa de ajuda? E a criança respondeu, sim. A guia pegou a criança pela mão e foi ajudar. Encontrou um trabalho e ficou trabalhando um tempo ali com a criança. Por quê? Essa criança está dando sinais que ela ainda não está conseguindo ter autonomia suficiente para escolher um trabalho sozinha. Então, quando a criança ainda não tem autonomia suficiente, a guia dá essa ajuda, né? Ajuda necessária, não ajuda desnecessária. Aí, Mansão Luke, beijo para Floripa, beijo para todo mundo que está por aí representando os estados do Brasil e talvez até algum país de fora, né? Mais ou menos, nove e meia, uma criança iniciou uma atividade de limpar uma peça. Primeiro, ele assistiu a guia apresentar para ele, né? E depois, ele foi trabalhar com aquilo, que é mais uma atividade de vida prática, de fazer as coisas que a gente faz em casa e não aprende em lugar nenhum, mas aprende nas escolas montessorianas. E a guia apresentou detalhadamente, colocar o produto de limpeza ali, passar a buchinha e passar todo no objeto a ser limpo. No caso, era um Cristo Redentor de madeira, pequeno assim, né? Mais ou menos pequeno. E aí, o menino falou, até na cara do senhor, a gente vai passar isso, né? E foi muito interessante. Até na cara do rapaz, ele falou, né? Do Cristo Redentor. E aí, eles trabalharam esse tempo juntos e tal. Depois, a guia saiu e deixou o menino continuar o trabalho e ele fez exatamente igual a guia. Já tinha produto no potinho, mas ele colocou de novo como ela fez, pegou a esponja, igualzinho ela fez. Ele seguiu passo a passo. Então, isso é para a gente ter certeza que as crianças aprendem e que elas estão nos observando em todos os detalhes. E maravilhosamente bem, né? E aí, gente, ele ficou concentradíssimo um monte de tempo, sabe? Então, para quem tem esse mito de que as crianças não se concentram mais de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, a criança pequena tem que ficar mudando de atividade toda hora, não procede, tá? Uma criança pode ficar concentrada há muito tempo se a gente seguir o interesse dessa criança, tá? Muito bem. Depois, a gente tem o quê? A guia convidou uma criança. Fulana, vamos lanchar? Porque o lanche na escola montessoriana, ele não acontece assim, 20 minutos ou 30 minutos de lanche, pronto, acabou. Não. Ele é colocado lá, várias crianças são convidadas para cortar as frutas, para deixar tudo pronto. E aí, de quatro em quatro, as crianças vão sentando nos quatro lugares da mesa, né? E vão fazendo sua refeição. Terminou uma, levantou, saiu, a guia convida a outra. Fulano, quer lanchar? Ele vem, faz o seu lanche, o outro vem, faz o seu lanche, levantou, vai para a pia, lava o seu talher, lava o seu prato, lava o seu copo, né? E vai fazer outro trabalho. E aí, outra criança é convidada a lanchar. Então, elas vão lanchando, mas não precisa ser. Na hora que a guia convida, vem necessariamente. Às vezes, ela está no meio de um trabalho. E foi isso que aconteceu. Ela perguntou, fulana, vamos lanchar? A criança olhou e fez assim, trabalhar. Ou seja, eu estou tão envolvida com o trabalho que eu estou fazendo agora que eu não quero parar nesse momento. E aí, outras crianças, então, são convidadas a lanchar. Quando ela terminar o trabalho, agora eu quero lanchar. A hora que tiver um lugar vago na mesa, ela vai lá e lancha, sabe? Então, é muito, muito, muito legal. É muito bacana. www.mundoencores.com é a plataforma onde tem o curso Montessor em casa respondendo a Prinegri, tá bom? Bom, depois, eu queria só colocar mais uma última coisa que aconteceu ontem com a gente, que foi o meu filho falando para a minha mãe sobre mim. Ele disse assim, a minha mãe é cuidadosa e firme. E eu achei muito legal como ele definiu muito bem o que realmente eu tento ser e tento passar para ele. Cuidadosa, estou ali quando precisa, não deixo e tal, e firme, né? Ah, isso você já consegue fazer sozinho? Ah, isso você não precisa de mim? Manda ver, vai lá. Ei, isso, opa, opa. Dando sinais que a gente precisa dar quando necessário, quando não precisa, minha gente, vai embora. E aí é lindo de ver, tá? Um menino de seis anos, seis anos, vai para a geladeira, pegou ontem, isso é a primeira vez que aconteceu dessa maneira, pegou os pirex de vidro, colocou no balcão, pegou o próprio prato, colocou no balcão, serviu-se com a colher, foi no micro-ondas, esquentou a comida, comeu, colocou seu jogo americano na mesa e tal, coisa mais linda do mundo, tá? Coisa mais linda do mundo, a autonomia de uma criança de seis anos que a gente nem acha capaz. Ai, o pirex de vidro, ai, vai quebrar, outro dia fui eu que quebrei o pote de repolho. Se quebrasse, quebrou e a gente segue a vida como a gente faz com os adultos quando quebram alguma coisa, né? Alguém pergunta, e para ser professora nessa escola, tem que passar por uma formação profunda, rigorosa, maravilhosa e depois capacitação continuada para sempre. E é maravilhoso. Eu fiz a minha numa escola que faz esse tipo de formação em São Paulo. Pode pesquisar que você encontra, é muito legal. Tá bom? Tem curso no Rio de Janeiro, tem curso em Santa Catarina também. Então, você pode procurar se você tem interesse nisso. Finalmente, eu quero dizer que ontem eu estava ainda no treinamento o dia inteiro, né? E aí, o meu filho foi para a escola meio período e retornou e ficou em casa com a nossa funcionária me esperando. Quando eu cheguei no final do dia, ele ainda estava numa empolgação, numa felicidade, numa alegria, me contando como tinha sido uma das grandes lições, Montessori. Montessori tem cinco grandes lições e ele ontem teve a lição de como foi o surgimento da Terra, do planeta Terra. E a professora fez isso com maestria de tal forma que Petrus, quando eu voltei, ao final do dia, ele tinha visto isso de manhã, estava ainda empolgadíssimo com isso, me mostrou um desenho que ele fez de todos os planetas, de sólido, líquido e gasoso, de tudo que aconteceu, sabe? E foi muito legal, muito legal perceber como ele estava empolgado, como ele tinha entendido, como ele aprendeu tudo aquilo, né? E aí foi um dia tão bacana, ele falou, mãe, hoje o dia passou tão rápido, eu acho que foi por causa da história, eu gostei muito da história, né? E depois contou de outra coisa legal e falou assim, como é que pode caber tanta coisa boa num dia só, né, mamãe? Então, assim, é muito legal, é muito bonito de ver como isso se dá na realidade. É esse o meu encantamento. Eu li primeiro, né, através de uma amiga chamada Fabi Abdala, ela me apresentou Montessori, daí eu comecei a ler os livros de Montessori, inicialmente, depois eu estudei, fiz toda a formação, as aulas, né, as práticas em aula, e finalmente, agora no momento de estágio, tendo a possibilidade de colocar o meu filho numa escola montessoriana, eu estou vendo de verdade, com os meus próprios olhos, a prática de uma filosofia e de um método tão humano, tão capaz de tornar pessoas competentes, com valores nobres e que se relacionem bem, né, seres humanos assim é que a gente quer deixar pro planeta. Então, é isso. Obrigada por estar acompanhando, se você perdeu alguma live que a gente já fez aqui de outros dias, vai lá pro canal no YouTube que tem todas, tem uma playlist lá só dessas lives sobre os meus aprendizados numa escola montessoriana. Um beijo grande, se você quer mostrar essa live pra alguém, vai pra lá, que daqui a pouco ela vai estar lá também. Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.